Sinto e brisa, sinto e brisa de minha autoestima Canaliza, canaliza qualquer tipo de rim Ninguém é que mais que mim, ninguém é que mais que bom Ninguém é que mais que nós Sinto e brisa, sinto e brisa de minha autoestima Canaliza, canaliza qualquer tipo de rim Ninguém é que mais que mim, ninguém é que mais que bom Ninguém é que mais que nós Minha mano autoaceita, autoestima que receita Cabo espera ser aceite, o único juiz é bom mesmo Outro juiz eu nunca pude ter Qual fez de bom e fez em que não fez de bem ninguém Vivo e vou vir representar de nação Distância que eu bobarra, perante o que esta flã De certeza eu estou de barra, vivi assim que até deu Não fazia para bom e, que eu fazia o que esta crã Boquita fazia buscolha, buscolha fazia eu também Fazia eu também Boquita fazia buscolha Buscolha tá fazia eu também Perante problemas com a boia Focana quer que eu crê, quer que eu crê Sinto e brisa, sinto e brisa de minha autoestima Canaliza, canaliza qualquer tipo de rim Ninguém é que mais que mim, ninguém é que mais que bom Ninguém é que mais que nós Sinto e brisa, sinto e brisa de minha autoestima Canaliza, canaliza qualquer tipo de rim Ninguém é que mais que mim, ninguém é que mais que bom Ninguém é que mais que nós Não merece tanto quanto poderá, amor Cuida mais de boa, seja flor, ouça-te bem que é calçador Mas, coste a lua, seja sol, que é próprio bilho girasol E bubeleza, que por pufio coelho Este é o modo fraco que eu pôr, tem-te abalhou autoestima Sinta-me a remontar o olho, chuta-me-lhe tudo na fina Só que esquece que eu vou-ei Tudo, tudo menos digne-me Tudo, tudo menos digne-me Autoestima na cabeça, pomero é minha peça Depois está bem, ou tu tá beça Sinta-me brisa, sinta-me brisa de minha autoestima Canaliza, canaliza qualquer tipo o rim Ninguém é que mais que mim, ninguém é que mais que bom Ninguém é que mais que nós Sinta-me brisa, sinta-me brisa de minha autoestima Canaliza, canaliza qualquer tipo o rim Ninguém é que mais que mim, ninguém é que mais que bom Ninguém é que mais que, no, no, no D-D-D-D-D-D-Difkeeps-Step1 Menace Mães